Eu acho que em São Paulo tem muito amor, sim, mas eu não sei se, assim, pra mim, o lugar que eu vivo hoje, eu moro na Vila Leopoldina, é um lugar que me lembra amor, amor de família. Eu tô aqui há 12 anos, eu tô na Vila Leopoldina há 12 anos e eu tive muitas amizades aqui e isso também me lembra família, aqui eu tenho um significado bem grande de família, assim, de união, que foi um momento bem importante de quando eu mudei de Perituba pra cá. Eu fiz muitas amizades aqui na Vila Leopoldina e principalmente no prédio que eu moro atualmente, que eu sempre morei aqui desde quando eu me mudei. Então, Vila Leopoldina é um lugar que me lembra amor tanto de amizade quanto de família.